Olá, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Uzi Minas, uma empresa que está com 61% de desconto em relação ao seu PVP no momento em que gravo este vídeo. Eu vou mostrar alguns indicadores, vou fazer também uma análise gráfica e pela análise gráfica, vou mostrar se está viável ou não comprar os Uzi Minas neste momento. Também vou fazer uma simulação de investimento para uma renda mensal de R$ 500. Um detalhe que eu gostaria de apontar antes de entrarmos nos indicadores é que a maioria dos investidores que são iniciantes na Bolsa, eles deixam para comprar suas ações quando a empresa está no seu topo, quando a empresa está no seu máximo. de valores, quanto também no mercado cripto. Eu sou investidor de criptomoedas e também sou investidor na Bolsa de Valores desde 2017 e eu já percebi que a maioria dos iniciantes deixam para comprar suas ações quando o preço está no seu topo. Deixam passar batido as oportunidades e uma dessas oportunidades eu vou mostrar hoje uma empresa que está com 61% de desconto em relação ao seu PVP. Lembrando que nada do que apresento aqui é indicação de compra ou venda. É muito importante que você avalie se esse ativo lhe faz sentido na sua carteira. Fica comigo nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado sobre os próximos conteúdos e se você clicar no curtir vai me ajudar bastante. Quando o investidor desce, o ticker é o USIM5. Cotação quando grava o vídeo R$ 7,40. A empresa está com uma desvalorização nos últimos 12 meses de 6,80%. está com um PL de 10,32%. Um PVP de 0,39%. Como eu falei no início, neste momento a USIMINAS está com um desconto de 61%. E o PVP atual 4,43%. gráfico de 10 anos. Dia 20 de dezembro de 2013, a companhia estava custando R$ 11,17 por ação. Depois ela teve uma forte correção. Bateu um fundo em janeiro de 2016 de R$ 0,77. Quem encheu o carrinho aqui nesse fundo, se deu bem. Depois disso, ela subiu novamente, lateralizou, deu uma corrigida em 2020 para R$ 3,98. Depois disso, a empresa subiu bastante, bateu seu teto no dia 6 de maio de 2021 com R$ 19,77. Aí, depois disso, ela corrigiu novamente e agora está lateralizando nesse valor de R$ 7,40. O preço justo, segundo a fórmula de Benjamin Graham, seria de R$ 17,48 e daria um potencial de rentabilidade de 136,27%. Está com um payout de 33,49%. Esse percentual de payout é o que a empresa distribui dos seus lucros aos acionistas. Valor patrimonial, 18,87. Esse seria o valor justo da empresa se tivesse com um PVP 1. Neste momento, está com um ROE de 3,80. A empresa tem uma nota 80 de 100 possíveis. Dividend yield atual, 4,43. E o dividend yield médio dos últimos cinco anos, 5,98%. As últimas datas com, as últimas datas de pagamento e os últimos pagamentos efetuados. Pelo método Bazin, o preço teto seria de R$ 8,62 e o potencial de rentabilidade de 16,51%. História da USE Minas, fundada em 1956 no governo de Juscelino Kubitschek. Em 1962, a siderúrgica deu início às suas atividades. Em 1991, se tornou a primeira companhia privatizada integrada no programa de desestatização do governo. Pontos relevantes, líder de mercado, tem consistência de resultados e é sensível aos ciclos da economia. Neste exato momento, a companhia está sofrendo em relação à queda do dólar frente ao real. Lembrando que essa empresa existe há muito tempo e está com excelente desconto para compra. Porém, cada um tem que avaliar se o ativo faz sentido ou não na sua carteira. A empresa tem presença global com posição sólida no mercado, sujeito à flutuação de preços internacionais. Como eu falei, neste momento, a empresa está sofrendo diante da desvalorização do dólar, diante da posição que a China tem tomado neste momento. Mas, na minha opinião, tudo isso será passageiro e vai chegar o momento que a empresa vai crescer novamente, porque é uma empresa gigante e ela já está no mercado há vários anos. Valor de mercado, R$ 11,76 bilhões. A Uzi Minas tem um valor de firma de R$ 12,04 bilhões. Tem um patrimônio líquido de R$ 23,64 bilhões. Uma dívida bruta de R$ 6,12 bilhões. Uma dívida líquida de R$ 279,33 bilhões. Disponibilidade de R$ 5,84 bilhões. E no ticker Uzi Minas 5, ela tem um free float de 33,40%. Free float é a quantidade de ações que estão disponíveis para negociações na Bolsa de Valores. Tem uma liquidez média diária de R$ 94,51 bilhões. Receitas e lucros. Vou pegar aqui, a partir de 2020, uma receita líquida de R$ 16,09 bilhões e um lucro líquido de R$ 1,29 bilhões. 2021, uma receita líquida de R$ 33,74 bilhões e um lucro líquido de R$ 10,06 bilhões. 2022, uma receita líquida de R$ 32,47 bilhões e um lucro líquido de R$ 2,09 bilhões. Nos últimos 12 meses, uma receita líquida de R$ 31,88 bilhões e um lucro líquido de R$ 1,37 bilhões. Vou fazer agora a simulação para uma renda mensal de R$ 500,00. O ticker é o Zimi 5, cotação R$ 7,40, dividend yield atual 4,43%. A companhia pagou nos últimos 12 meses R$ 0,29 por ação. Então, para uma renda mensal de R$ 500,00, é necessário 20.134 ações, o que daria um investimento de R$ 148.993,29. Estou com o gráfico expandido, vamos olhar então se está no momento propício de compra. Veja, indicador RS no fundo, gráfico no fundo. O indicador subiu e bateu o seu topo, o gráfico subiu e bateu o seu topo. Neste momento, o que está acontecendo? O indicador está corrigindo, ele já passou a metade da sua correção. Está bom para comprar? Eu diria que dá para comprar, porém, pode-se esperar mais um pouquinho para pegar aqui embaixo. Mas, se comprar hoje também, não está numa situação ruim graficamente. Relatório da Usiminas, primeiro trimestre de 2023. Ele traz a apresentação dos resultados. É um relatório longo. Eu vou deixar fixado no primeiro comentário fixo o link do relatório. Aí, se você quiser se aprofundar mais, dá uma olhadinha lá no relatório. Alguns destaques. Crescimento no volume de vendas de aço no mercado doméstico, 7% em relação ao quarto trimestre de 2022 e 8% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Um aumento de 35% do EBITDA, ajustado em relação ao quarto trimestre de 2022. Um crescimento em todas as unidades de negócio. Geração de caixa de R$ 764 milhões, com redução de capital de giro. Redução da dívida líquida em 75% em relação ao trimestre anterior. Uma alavancagem líquida de 0,07x. E aqui ele traz os resultados do primeiro trimestre consolidados. É bastante coisa. Como eu falei, vou deixar fixado o link desse relatório no primeiro comentário. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Lembrando mais uma vez que nada do que apresento aqui é indicação de compra ou venda. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e clique no curtir. Isso vai me ajudar bastante. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a você e bons investimentos. Tchau, 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 tchau.